Agora entrando mais na ferramenta que é a mãe, né, a ferramenta que criou, é a instituição que criou, mas quando você se cadastra, você tem acesso a essa área aqui, onde geralmente o pessoal escreve a retação. Então, por exemplo, se eu entrar aqui e escrever assim, é, write for me, ou write a sales page, vamos pensar, uma baixa de vendas, about wellness, não, about loss, loss of weight, counting calories, counting calories, vamos ver o site. E esse aqui deve fazer em inglês e em português, tá, também. Olha lá, ele traz a copy certinha pra gente, ó, pra quem não tá entendendo, ele tá escrevendo assim, ó, você tá procurando por um meio de começar a perder peso, só que não sabe por onde começar? Contar calorias pode ser a resposta. Contar calorias é uma das mais populares e efetivas maneiras de perder peso. É simples, aí a família e ele trouxe a copy completa, assim. É simples, direto ao ponto. Deixa eu dar um zoom aqui pra você. É isso, dá zoom, pelo amor de Deus. Peraí que eu me perdi agora. Cadê, cadê? Ah. É direto e pode te ajudar a alcançar os seus objetivos de perda de peso. É. Traquear o número de calorias, né, ao contar o número de calorias que você consome no dia e ajustar, não sei o que que é intake, de acordo, você pode reduzir suas calorias e começar a perder peso. Enfim, galera, só pra vocês terem noção de uma coisa, tá? Aqui, ele pode te dar um norte. É bom depois você dar uma repaginada e tal, mas ele consegue fazer o básico. Como que eu usei isso? Tem o quê? Cara, tem 10 dias, se eu não me engano, né? Eu tenho um redator aqui. Pra uma das empresas eu precisava de um e-book. Eu não ia colocar inteligência artificial pra fazer o e-book que era muito técnico. Só que eu queria dar um norte pra ele, pro e-book ficar bom, né? Mano de professor. O professor sabe mais ou menos o que que precisa ter pra ficar organizado, começo, meio e fim. Aí sabe o que que eu fiz? Eu fui em uma dessas ferramentas de inteligência artificial, inclusive brasileira. Depois eu mostro pra vocês essa, né? E aí eu fui na parte que gerava títulos, né? E aí eu coloquei a palavra-chave. E aí gerou vários títulos. E eu coloquei pra gerar tipo 20. Eu escolhi uns 10 ou 12 e viraram os capítulos do meu e-book. E aí eu coloquei só uma introdução, conclusão e coloquei tudo ali. Cara, ficou muito bom. Aí eu mandei isso pro redator. Mano, aí ficou muito fácil. Se eu quisesse adiantar ainda mais, o que que eu podia fazer? Pra cada título daquele, eu jogava também e pedia pra tipo assim, crie um parágrafo de tantas palavras sobre isso, né? É ótimo. E aí ele ia criar e eu podia pondo, né? Alguns já ia valer a pena. Enfim, dá pra otimizar muita, 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 muita coisa, cara. Bizarro. E é específico. Você pode ser específico. Por exemplo, escreva um script de vendas para o WhatsApp de um produto de um produto ou entidade. Por exemplo, né? Muito específico. Olá, tudo bem? Estamos aqui pra representar nosso produto ou entidade. Ele traz o script. E no formato de WhatsApp. Olá, tudo bem. Olá, tudo bem. E se você for específico, por exemplo, ah, o seu produto ele tem um parabeno XYZ ou ele tem um diferencial XYZ, você pode colocar aqui também que ele vai trazer pra você. Por exemplo, você tá na dúvida sobre sua legenda. Escreva uma legenda para uma blogueira de roupa vermelha. Tipo, é muito doido isso. Cara, a gente vai testar um agora sobre copy de VSL. Usando o John Benson ou o Stefan George. Vamos tentar aí pedir pra criar uma VSL sobre... Dá tema aí, galera. Isso. Coisa mais específica, vai. Coloca um tema aí legal. Adestramento... Ó, a gente fez copy semana passada, né? Coloca aí, adestramento de cão. Mas é o quê? É o script de vendas? É, é... Crie um... Uma VSL. Crie o script de uma VSL sobre adestramento de cães usando o método RMBC do Stefan George. Vamos ver. Acho que é muito específico. Aí você foi um pouco além do que... Não, eu já vi coisas parecidas saindo. Te juro. Nem eu tô acreditando, hein? Vamos ver. É, tem que ir testando, né? Mas, tipo assim... Vamos ver, vamos ver. Ah, ele entendeu que o método RMBC... Ah, não é. Não, peraí. Agora eu sei o que eu vou fazer aqui, ó. Muda aí, porque ele ficou confuso. É, script de vídeo de vendas usando o método sobre adestramento de cães. Eu troquei a ordem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Você sai. É, Edgar. Não, o Stefan George é o expert agora. É legal que aqui, ó, do lado você tem algumas opções. Isso aqui, galera, que a gente tá mostrando pra vocês... Ah lá, ó. Ele entende AIDA, ó. Pega com o método AIDA. Vamos ver. É porque, galera, você tem que entender o seguinte. Você precisa ir testando como ele vai entender o que você tá falando. Você percebeu que ele entendeu duas coisas já diferentes? Né? Então você tem que ter essa malícia. É teste. E aqui, ó, só pra vocês entenderem, tem um outro chamado chat GPT que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas o diferencial dessa versão aqui, que é a mesma ferramenta, é que eu consigo mexer em algumas configurações de texto, o que eu tenho que ter no texto ou não, tá? Probabilidades. Enfim, é... Por isso que a gente tá mostrando essa. que... Ah, é porque ele quis escrever um script, então ele colocou, ó, música de abertura, uma música alegre tocando de fundo. Vaz, locutor. Bem-vindo ao script de vídeo de vendas. Hoje eu vou mostrar como aconteceu. Não, ó, o começo tá estranho. O script de vendas, ele não tá entendendo. Coloca... Dê sugestões aqui pra gente, galera. Cria um aí que você já fez, Gu, alguma coisa de headline, por exemplo. Isso, eu uso muito pra isso. Então, assim, ó, escreva... Em inglês, com certeza, ele é melhor, né? Mas manda ver. Eu geralmente faço inglês, é. Mas eu tô falando em português porque a galera já vai entendendo. Sim. Escreva headlines sobre... Opa, aí. Para uma página de vendas sobre adestramento de cães. Coloca, ele vai te dar. Ó lá, deu várias, tá vendo? Aham. Ó, número um. Descubra como transformar seu cão em um anjo com esse adestramento incrível. Gente, eu quero... Dê ao seu cão a melhor educação possível. Comece agora. Adestramento sem estresse, sem complicação e sem... Sem caro? Ficou ruim. Adesse seu cão de forma segura e agradável. Comece hoje. Legal. Ó... O jeito certo de fazer é ter o Google Tradutor do lado. Aí você vai colocando no Google Tradutor, transforma em inglês e traz pra cá, entendeu? Pra quem não entende de inglês. Ó, usa o que o Douglas colocou ali, ó. Deixa eu pôr na tela pra você. Usa esse começo aqui que eu acho que... Eita, cliquei errado. Foi. Faça uma cópia no modelo AIDA sobre... E aí você escolhe. Tá. Vamos ver se agora ele entende. Eu acho que o AIDA maiúsculo tem mais chance dele entender. Daqui a pouco ele vai pros que ele usa mais, tá, galera? A gente tá mostrando todos pra vocês. Ó lá, ó lá. Atrair. Ó lá. Interesse. Deu certo. Deu certo. Ó, o A. Atrair. Com treinamento divertido, incentivamos o seu cão a se envolver. Interessar. Com o uso de recompensa e reforços positivos, mostramos o seu cão que é divertido, trabalhar e aprender novos truques. D. Desenvolver. Desenvolvemos habilidades de obediências básicas, como sentar, deitar e ficar quieto. Ação. Uma vez que as habilidades são adquiridas, ensinamos o seu cão a utilizar... É. Ele não entendeu muito bem, não, mas... Mas, assim, uma coisa que é importante eu deixo de destacar aí pro pessoal é que, assim, ó, isso aqui, pra quem é copywriter, ele vai potencializar o seu trabalho. Então, você pode, meu, otimizar muito o seu tempo ali pegando coisas aqui... O Gu, você tá aberto o copybase aí? Tô. Tá logado? Não, então, ó, galera, agora eu vou mostrar pra vocês, vocês perguntaram aí, né, qual que eu usei. É esse aí, ó. Depois eu vou deixar pra vocês um link aqui, tá? Eu tenho o link, vou deixar na descrição se você tá assistindo o replay. É esse aqui que eu usei pra criar os tópicos, tá? Esse foi criado, é do Sérgio, né? Ele foi criado em português aqui, pra ser usado em português, pra marketing digital. Faz o teste aí, Ogú. Dá uma fuçada. Ah, por exemplo... É, gera... Quer ver? Vai em headlines ali, por exemplo. Esse você escolhe até quanto você quer. Aqui, ó, na direita aí, ó. Pronto. Qual o nome do produto? Vamos lá. É... 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 Curso... Não, coloca... É, pode colocar curso, cão, angelical. Pronto. Palavra-chave, adestramento. Ele pede quantas aí? Ele tá pedindo muitas ou não? Tem uns que ele pede uma quantidade. Ele tá pedindo 15, pelo menos. Ah, 15? Adestramento, cão... É... Desobediente. O que mais, galera? Dá ajuda aí. Desobediente. Um... Um... É... Xixi. Aí, ó. Agora já tá bom. Ah, então manda ver. Aí, ó. Você escolhe quantos. Coloca pra gerar... É o que que a gente tá criando aí? Headline? Qual que você clicou mesmo? É, né? Headline. Headline? Coloca pra gerar 10. Vamos ver. É o máximo. Por vezes é o máximo, né? Você fica clicando de novo. Isso, é. Isso. Ó. Torne seu cão desobediente. Você tinha que ter colocado obediente. Torne seu cão obediente e... Xixi. Não, esse não é o... O Viva é bom demais, cara. Aprenda como transformar o seu cão desobediente em um cão angelical em apenas algumas semanas. Isso deu ótimo. Desce. Adeste seu cão desobediente em minutos. O método fácil para transformar seu cão em um anjo. Transforma o seu cão desobediente em um cão angelical em apenas 5 semanas com o curso Cão Angelical. Aprenda como transformar seu cão desobediente em um angelical em apenas algumas semanas. Enfim. Ó. Em 7 dias com o curso, tal, tal, tal. Ele vai dando vários estilos. Mas você tem que aprender o que digitar. Entendeu? Isso. Tem que aprender o que digitar. Tá muito certo. O limite vai... Vai lá. Vai fuçando aí. Eu não vou lembrar onde que eu fui. Mas tenta achar alguma coisa que você gera, tipo assim, tópicos. Aqui tem vários. Você tem o Aida mesmo. Você tem... Eu quero lembrar qual que eu tinha usado. Que deu muito bom. Legenda de posts. Ó, tem assunto de e-mail. Ideias para blog. Ó, título. Aí, ó. Pode ser esse. Título para blog post. Pronto. Tinha um sessão de e-book, eu acho. É, eu acho que lá cria sessão. É, coloca aí adestramento canino. Só coloca isso. Vamos ver. Uma coisa legal. Quantos vieram? Coloca cinco, vai. Tem que ter mais palavras, peraí. Vou explicar o post. Adestramento canino para cães. Que fazem xixi no lugar errado. Que mordem, que comem os móveis. Que mordem, comem os móveis. Ah, reforçando para a galera que assim, o futuro é você aprender a perguntar. Mais do que nunca, né? Quanto que eu gero? Dez? Não, pode ser pouco aí, para ir mais rápido. Tá bom, pode ser. Ele é rápido, de qualquer forma. É, ele é bem rápido mesmo. Vamos ver se dá bom. Como treinar o seu cão para não desobedecer, fazer xixi no lugar errado e parar de evitar que mordam como móveis. Ali, você dá um tapa, você consegue arrumar, né? É. Olha aqui que legal. Adestrando o seu cão desobediente. Dois pontos. Cinco dicas para acabar com urinar no lugar errado, mordidas e comer mobília. Como, olha essa, ó. Como adestrar seu cão para parar de fazer xixi no lugar errado, mordidas e comer os móveis. Enfim, é claro que você vai dar. Se você souber usar, é porque a gente está tendo ainda dificuldade, né? O Gu vai mostrar-se que ele usa mais. Mas sai bonitinho. Sai, sai muito bom. E já dá ideia, né? Tipo, potencializa o seu trabalho, né? Ah, galera, o Serjão até tinha me falado, tá? Que final de janeiro, começo de fevereiro, vai ter a parte deles... Eu já estou com o trial aí, tá? Ainda não vou mostrar para vocês. Mas vai ter a parte de artes também, de imagens focadas em marketing. Então, por exemplo, você vai lá e digita blá, 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 wiki haul. Ele já cria no estilo que a gente está acostumado ao wiki haul. Entendeu? Então vai ser muito da hora. Quem quiser depois fazer o testezinho, se você está vendo o replay, vou pedir para minha equipe colocar o link para vocês. Pode assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.